Amor, eu cometi um erro, gravíssimo, ter comido aquele bis, que agora tá com... Onde? Dente preta? Aham. Não dá pra ver na câmera. Maldito bis. Oi todo mundo! Pedi sugestões pra vocês de vídeos que vocês gostariam de ver, eu trazendo aqui pro canal. E uma das sugestões que eu achei muito legal era um tutorial de enquetes, um tutorial escolhido por vocês. Então fiz enquetes lá no stories do Instagram e pra participar sempre dessas ações, sigam nas redes sociais, hein? Onde eu perguntei se vocês queriam bases mates, luminosas, batons coloridos ou neutros. Enfim, e vocês foram votando e eu baseei todos os produtos desta maquiagem nas escolhas de vocês. Então pra ver tudo que eu usei neste make, que ó, vou ser sincero, hein? Vocês arrasaram nas escolhas, só seguir assistindo. Segui. É a estrela e lua. Manhã de sol. Meu iaia, meu iaia. Vamos lá, porque vocês decidiram tudo. Eu perguntei que base, se vocês queriam uma pesada ou leve e ganhou com 56% uma base leve. E eu também perguntei o acabamento, luminoso ou mate e por 55% ganhou o mate. Aí eu procurei aqui o que eu tinha de base leve e mate, porque assim, eu confesso que eu sou muito mais das bases luminosas. Será que eu tô vermelhinho? E aí eu peguei a Maestro, da Giorgia Armani, que ela foi uma base muito febre há um tempo atrás. E ela é muito boa, só que faz muito tempo que eu não uso. Ah, fazendo uma dessas vai que cai um pingo de base na roupa. Eu devia ficar meio chateada. E ela é uma base muito, muito, muito leve, ela chega a ser meio transparente. Ah, fazendo uma dessas vai que... Caiu o pingo de base na roupa, eu não tô acreditando! Olha! Eu sabia que isso ia acontecer. Boca maldita, boca maldita. Agora eu vou seguir criando esse vídeo, puta cara. Assim que terminar o vídeo, eu vou ter que pôr pra lavar. Porque mancha, base é uma coisa que mancha para um cacildes. Ai, que raiva! Nossa, tô muito braba, gente. É o tipo de base transparente que aparece tudo. Tipo, ela dá uma cobertura, mas ela mostra o que tá por baixo, sabe? Então é pra quem quer uma pele natural real. Sabia que eu jurava que vocês iam escolher pesada? Pesada e mate. Essa era a minha aposta. Eu até ia usar uma base da Giorgia. O que que é? É... Coisa boa. Base aplicada. Vejam que é minha rosácea. Tá aplicando um pouquinho aqui na rosácea? Pra ver se dá um jeitinho. Sempre que tá frio, minha rosácea fica mais... Parentezinha, sabe? Mas essa base ainda faz uma pele linda. Muito assim, tipo, não estou de base. Corretivo. O que que vocês falaram sobre corretivo? Eu perguntei se vocês queriam um corretivo nacional ou importado e 72% votaram um corretivo nacional e como a voz do povo é a voz de Deus eu vou usar o corretivo da Vult líquido HD de alta cobertura na cor R102. Eu quero muito saber se vocês compartilham de uma mesma opinião que eu. Sempre que eu vejo vídeo das gringas onde elas aplicam muito produto em questão de base e corretivo assim, muito mesmo, uma quantidade absurda eu tenho a impressão que aquilo nunca vai espalhar e vai ficar uma crosta e que eu vou me sentir, tipo, muito mascarada, estranha. Vocês compartilham dessa mesma aflição que eu? Eu gosto de botar pouco produto no rosto. Aplicado o meu... Aplicado a base aplicado o corretivo o pó eu não perguntei porque eu não tinha muito o que perguntar. Eu podia até perguntar as vezes que nem um pó solto ou um pó compacto mas não perguntei, gente. Então vai ser o que eu peguei que é o pó de sempre Next to Nothing da MAC. Não, e o alongamento porque esse olho ainda tá bem cheião e esse daqui tá capenguíssimo Tipo, esse daqui sobrou três fiozinhos Mas eu vou fazer o retoque Minha atenção tá marcada para depois de amanhã Muito triste um olho como e outro sem Ai, ai! Eu também não perguntei nada de contorno só de blush Então eu vou usar uma duplinha para contorno e iluminação que eu curto muito que é o Ola da Benefit E meu iluminador, gente Ele é lindo que é o Mary Lou Ai, ele quebrou e aí eu dei uma compactada mas não tá bem santo Mary Lou Main Mary Lou Manizer Da The Balm É maravilhoso Gente, sério Olha isso É muito lindo Tô com vontade de passar na cara inteira Blush Eu perguntei se vocês queriam neutro ou rosão E aí vocês escolheram Ou melhor, 69% escolheu um blush neutro Eu jurava, sério que vocês iam escolher completamente opostos do que eu normalmente uso Mas vocês foram muito bonzinhos comigo Ó, vou usar o blush Sugar Balm da Benefit que ele é bem neutrão mesmo ó E eu amo ele Amo blush neutro Ó, lindo Ah, pera que vocês escolheram pra mim foi ótimo, gente Muito obrigada Show Vamos pra olhos ver o que vocês decidiram pra mim Eu perguntei se vocês queriam sombras neutras ou coloridas e 67% escolheu sombra neutra Para a minha real surpresa eu jurava que vocês iam escolher opostos super opostos do que eu uso e iam pedir uma sombra colorida mas não foi o caso e aí eu escolhi duas paletinhas pra usar que foi a Naked Basics a primeira tá velhíssima olha eu usei muito essa paleta muito, muito muito bacana muito bem ela tá, ó velha de guerra e separei também essa paleta aqui da Lorac Lorac que é neutrinha, ó mas pensando nessa sombra aqui bem linda porque apesar de vocês terem escolhido um olho neutro eu quero fazer um olho neutro um pouco mais escuro eu tô muito indignada com essa mancha de base ai, se não sair mais da minha blusa gente o que eu faço? ó, com um pincelzinho de cerdas curtas eu vou pegar esse tom de marrom opaco e vou aplicar rente aos meus cílios não passei primer nem nada, tá? tô indo só na fé de que as sombras são pigmentadas ó, e agora eu puxo uma linhazinha ó, partindo aqui dos meus cílios em direção ao final da minha sobrancelha e já vou dando uma puxada nela quem lembra dos tutoriais vai lembrar que eu sempre uso essa técnica me segue, viu gente? eu acho essa assim, uma boa guia não achei essa sombra tão pigmentada mas tudo bem pincelzinho chanfrado vou pegar ela mesma e ó, côncavo fiz uma boa base pro meu olho e agora eu vou vir com um tom pretinho da paleta com muito cuidado porque esse preto e pigmentado ó, e um pincelzinho assim mais lapisinho cara, é pigmentado para um cacildes só escurecendo o cantinho externo sério, eu encostei o pincel na sombra é muito pigmentado agora vou vir com o pincel de aplicação de sombra e essa sombra meio marrom meio vinho linda por sinal e bem mate e vou aplicar aqui ó na minha pálpebra móvel vou pegar a sombra mais clarinha da paleta e vou iluminar gente aos cílios gente aos cílios eu falei gente aos sobrancelhas bem louca e eu aqui no cantinho inteiro eu tô mal de lápis beiges e brancos e coisas então eu desenterrei um jumbo da NYX na cor milk e vou passar na minha daca certo o que mais que eu perguntei sobre olho eu falei que vocês votaram em sombra mate 61% porque eu já tinha visto as respostas não esquecem para tudo que tá fazendo já dá um like nesse vídeo se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e ative os sininhos da notificação perguntei se queriam delineado sim ou não e 83% voltou que sim porque ó vocês são as loucas do delineado então vou pegar o delineador em caneta da Panvel muito bom por sinal barateza e bom mesmo e vou fazer um gatinho e vou falar alongamento de cílio complica a vida do delineado não é muito fácil não eu tô louca no delineador em caneta da Kat Von D que eu testei no evento da Sephora e gente é muito bom mas esse da Panvel também é ótimo acho que quebra o galho ai como é difícil fazer delineador com alongamento ficou muito arrependido a minha vida se resume a quando eu tô de alongamento eu não faço delineador quando eu não tô de alongamento eu faço delineador porque meu que pato ah deu pra enganar vai não ficou nem de longe é o meu melhor delineador da vida o meu melhor o meu melhor delineado mas acho que me virei me virei hum hum acho que sim cara faltava um cílio pra dar um up nesse cílio capenga acho que eu vou fazer assim ó só foto assim esse olho tá com um cílio bom hum 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 eu gostei do olho tira um delineador que tá meio mas eu gostei batom perguntei neutro ou colorido e 56% votaram em colorido hum também batom perguntei escuro ou claro e 76% votaram em escuro e no acabamento mate ou gloss 78% votaram em mate então vocês querem me ver com batom escuro, colorido e mate eu podia dar uma não trapaceada porque ó tava seguindo todas as regras mas podia ter colocado um vermelho vermelho é colorido mas vou fugir da minha zona de conforto e vou usar o Fletch of Fabulous da MAC que é um batom rosa escuro me vocês lembram da época que eu amava usar essa cor de batom ele é lindo mas não é minha cara gente Deus do céu ó essa foi a nossa maquiagem maquiagem escolhida por vocês ó o delineado tá meio estranho mas tudo bem vou dar uma reforçadinha aqui na sua união ok dá um impactozinho maior gente olha esse batom e eu tô muito apaixonada pela minha boca ai é louco mais um blushinho talvez derrubei o salário no chão se espatacou aqui mais de blush por que que tudo da Benefit é cheiroso hein ô marca boa nunca me notou tudo bem bem neutro mesmo né mas é ótimo e é isso essa foi a minha maquiagem escolhida por vocês e eu gostei ok que o batom né não seria a minha escolha mas eu acho eu acho que eu Jéssica deveria usar mais batons assim deveria né gente pô eu tenho tanto batom bonito ai e fico gata modéstia a parte é isso eu espero que vocês tenham curtido esse tipo de maquiagem ou melhor esse tipo de vídeo onde vocês participaram ativamente da produção da minha maquiagem se quiserem que eu faça novas versões deste tutorial escolhido por vocês comentem aqui embaixo e não deixem me seguir nas redes sociais pra estar sempre participando desse tipo de ação um beijo e até o próximo e até o próximo Tchau!